O cultivo de organismos geneticamente modificados traz grande preocupação em relação aos seus possíveis efeitos indesejados em espécies não-alvo, como alguns insetos. Afinal, os OGMs estão acabando com as abelhas e borboletas? São dois os tipos principais de impactos que os OGMs podem ter em insetos não-alvo. Os efeitos tóxicos diretos e os efeitos indiretos no ecossistema. Abelhas precisam de néctar e pólen como fonte de energia. Por isso, testes de toxicidade são realizados para avaliar se o novo gene e a nova proteína podem trazer algum perigo para esses insetos. Já os efeitos indiretos estão relacionados a alterações do ambiente provocadas pela cultura do OGM e em como isso afeta as populações de insetos. Nas variedades resistentes a insetos, como as BT, o objetivo é eliminar os insetos que se alimentam da planta e diminui sua produção. A proteína que tem esses efeitos tóxicos nas larvas é a proteína cry. Em 1999, a revista Nature publicou um artigo dizendo que larvas de borboleta monarca haviam morrido por terem consumido pólen de milho geneticamente modificado. O detalhe pouco difundido é que o experimento foi realizado num laboratório em circunstâncias nada comuns de serem encontrados na natureza. Uma folha foi inteiramente coberta de pólen e as larvas que comeram tiveram uma overdose do OGM. Seis estudos posteriores, publicados em conjunto em 2001, concluíram que o risco de intoxicação das larvas de borboleta monarca que ingerissem o pólen do milho geneticamente modificado em condições naturais era muito pequeno, já que a quantidade de proteína no pólen é muito baixa, em especial quando comparado com os riscos de outros produtos, como os pesticidas convencionais. Também foram realizadas pesquisas com abelhas de mel e não foi encontrada nenhuma evidência de que essa proteína traria algum impacto negativo para elas. É importante lembrar que os testes e análise das plantas geneticamente modificadas devem ser realizados caso a caso, para garantir que a nova proteína produzida não tenha impactos negativos em demais insetos. Já as variedades tolerantes a herbicidas, por definição, não irão impactar diretamente os insetos, porém a preocupação está nos seus efeitos indiretos no ambiente. A mudança na vegetação, ainda que seja a diminuição de ervas daninhas pelo uso de herbicidas como o glifosato, pode provocar uma queda na diversidade de plantas que são os recursos alimentícios das abelhas. As evidências desse impacto negativo indireto está relacionada à menor abundância das populações dessas abelhas em áreas de plantações de OGMs, o que não significa que elas estejam morrendo por causa do OGM, mas sim que as populações encontradas são menores do que aquelas encontradas em plantações não modificadas geneticamente. Provavelmente as abelhas passaram a procurar outras áreas para se alimentarem. É importante considerar as práticas de cultivo que preservam áreas próximas às plantações para que possam servir de alimento para esses insetos. Ainda foi observado que com populações menos densas de abelhas, a polinização das plantações também é prejudicada, como a de algodão e canola, que necessitam do trabalho desses insetos para aumentar a produção. As principais causas do declínio de abelhas é na verdade a combinação de diversos fatores, como o uso exagerado de pesticidas na agricultura de modo geral, a modificação no habitat como a ausência de diversidade em áreas agrícolas, patógenos como vírus, bactérias e fungos que infectam as abelhas e a mudança climática, já que as alterações em períodos de frio e calor, seca e chuva estão mais acentuadas e desreguladas, dificultando a interação das abelhas com a vegetação. Se gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e não perca vídeos como este. Até a próxima!